Na primeira pergunta, o rapaz diz que ele e a esposa estão há dois anos morando longe da cidade natal e eles eram médiums de um terreiro e estão há dois anos sem trabalhar e estão querendo procurar um terreiro e perguntou se ele deveria fazer alguma preparação para poder conhecer um novo terreiro. Eu dei uma resposta que eu acho que ficou bem bacana. Na segunda questão, a pessoa disse que faz firmeza para Exu toda segunda-feira, mas ele pergunta se quando estiver chovendo, se ele pode fazer firmeza para Exu, porque diz que Exu e água não combina. Será? PTD 657, que já está no ar. Você já conhece a loja virtual Umbande Boa? Venha e faça-nos uma visita. Umbandeboa.com.br A Lorena já está em clima de ano novo aqui. Está cantando a deusa do velho, feliz ano novo. Mas ainda é 29 de dezembro, cidadão, vai devagar. E nós estamos aqui com vídeos inéditos somente para você, que é da família Umbandeboa. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Não precisa pressa. O ano já acabou mesmo. Já acabou, né, gente? Então, assim, agora é só aguardar a grande passagem. Sombra, o que tem na pergunta de número um, que hoje eu estou, assim, suave? Espero terminar suave esse PTD. Estou morando em outra cidade desde abril de 2020. Antes da mudança, frequentávamos um terreiro em nossa cidade natal. Porém, em razão da pandemia, por não conhecermos a nova cidade e nem ninguém que frequente um terreiro, ficamos nos cuidando em casa. Eu e minha esposa, que é uma médium de incorporação, estamos procurando um novo espaço para conhecer, frequentar e, quem sabe, depois de um tempo, fazer parte da casa. Perfeito. Porém, estou com uma dúvida. Quando encontrarmos esse novo terreiro, devemos fazer algum tipo de preparação antes da primeira visita? Devemos tomar um banho de descarrego ou sal grosso? Firmar uma vela direcionada a esta visita, já que estamos há quase dois anos sem frequentar um terreiro? Bom, meu filho, independente de você ir para outro terreiro ou não, dois anos sem trabalhar, espero que vocês estejam se cuidando com velas, firmezas, orações, com oferendas e com banhos de ervas. Mas vamos lá. Eu acho importante você firmar, pelo menos, uma vela para Exu e Pombagira, pedindo proteção para que nenhum mal te acompanhe na saída desse Senhor. Então, queixu e Pombagira vá na sua frente, te guarde e te proteja. É claro que um banho de sal ou... O banho de sal é mais para descarregar, né? Seria mais importante o banho de sal depois que você voltar de lá. Seria interessante tomar banho com ervas de Oxalá ou com ervas do Senhor Ixá de frente para fortalecer a sua energia essencial. E, claro, fazer, confirmar a vela, pedir oração dirigindo. Me proteja, que eu volte lá descarregado, que eu não traga problemas e tal, tal, tal. E que, se for da vontade de vocês, me revele, me indiquem o caminho. Ou me mostrem que esse é o lugar correto. É o que eu recomendaria. Não tem muito segredo, não. Aí está muito de boa. Vocês já são pessoas muito pouco experientes. Eu acho que vocês não vão ter problema nenhum com isso. Certo, Sombra? Com certeza, Márcio. Tem essa sambajinha, Sombra? Hoje não temos, Márcio. Ha! Mentira! Sempre tem, Sombra. E sabe o quê? Eu tenho que fazer uma justiça aqui, Sombra. A gente sempre esquece, mas nós temos filhos de fé no Tufra, temos amigos que frequentam a casa, temos alunos e a gente, poucas vezes, a gente se dirige a eles. Eu quero aproveitar o dia 29 de dezembro para agradecer a todos vocês, ao carinho dos meus filhos que frequentam o Tufra, dos alunos que confiam e demonstram o seu carinho no trabalho que a gente realiza. E, gente, então, para todos vocês, final de semana, abençoado. E um grande abraço do Mãe de Boa, axé, no Mãe de Boa, e que Oxalá abençoe a todos vocês. Entendeu, Sombra? Entendi, Márcio. Puxa vida, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fica tão acomodado com o pessoal que a gente convive no dia a dia. É incrível. Pessoal, gratidão a todos, gratidão mesmo. Gratidão. E não esquece, viu, gente, de deixar like, comentar, compartilhar, dar aquela força para o nosso trabalho. E não esquece de clicar no inscrever, se você não é inscrito, e clicar no sininho para receber as novas notificações. Agora, se pergunta 2. Sempre faço minhas firmezas para meu Exu e Pumbagira, mais o meu anjo da guarda na segunda-feira. Mas, quando está chovendo, posso fazer igual? Ouvi dizer que Exu é ligado ao elemento fogo e, portanto, fogo e água não combinam. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Ah, filho, vamos dar sua resposta, com todo respeito. Por que essa minha reação? Quando eu entrei na Umbanda, a pessoa falava assim, Ah, Exu, não pode beber água, Exu. Isso que Exu é haver sua água. Porque Exu, eu não sei nada. Até hoje eu procuro a raiz dessa lenda urbana. E essa raiz não existe. Por quê? Porque ela não tem o menor fundamento. Hoje, seu capa preta, durante o trabalho, bebe água. E ele bebe água por um motivo muito simples. Ele não admite que médiums exagerem, né? Enquanto incorporado, tem médium que bebe no lugar da entidade. Ele faz isso pra dar exemplo. Que se ele é o chefe da casa e ele não bebe, que as pessoas tomem cuidado no consumo de álcool. Essa é a ideia. Mas ele gosta de uísque. Mas que nem, ele só vai beber quando? Pesta de Exu. É a única oportunidade que seu capa bebe. Então essa ideia de que Exu, quer dizer, então que se chover, se tiver uma semana de chuva, Exu não vai trabalhar, né? Porque tá chovendo. Ah, os Exus vão ficar dentro das cavernas, não vão vir pra cá porque tá chovendo. Eu coloco assim, pra ficar ridículo, pras pessoas entenderem que uma coisa de modo. Não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Outra coisa. Você não vai firmar vela debaixo de chuva. Espero que o lugar que você firme a vela, no mínimo, tem o mínimo de uma cobertura pra guardar as velas que foram firmadas, que foram acesas pra Exu. Mas filho, aí, não entra nessa vibe não. Se alguém falou isso pra você, fala uma grande de uma besteira, de uma bobagem. E esse tipo de coisa da chuva, sabe o que é que eu acho que realmente pode acontecer? É o caso de quando a gente precisava fazer oferendas para Exu ou entregas para um quiumba na encruzilhada. Com chuva não dá pra fazer. Por quê? Porque tem barro, porque tá chovendo, você não consegue firmar vela. Não dá. Quando chove, não dá. Mas não significa que eles sejam avessos à chuva. Exu não é hidrorepelente, gente. Fique tranquilo. Inclusive, em todas as minhas firmeiras de Exu dentro do nosso balé, tem sempre também água ofertadas, tanto pro orixá Exu, quanto pras entidades. Só pra ilustrar nossa conversa aqui. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Essas lendas urbanas que não param nunca. Cara, se a gente peneirasse o Mani Boa só atrás das lendas urbanas, eu ia fazer um filme de duas horas, velho. Duas horas de uma longa-ventragem só contando as lendas... Ai, senhor! Mas esse aqui é o PTDN de Quarta que já acabou. Sexta-feira, filho. Você vai estar correndo atrás do Réveillon. Mas nós estaremos aqui com você novamente. Até sexta-feira. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.